Ou será que esse doutor generalista pela própria natureza não estaria à luz do exposto usurpando as funções de diversos especialistas médicos? Penso que a atuação de um perito que faz a auto-vistoria é semelhante à de um clínico geral. Ele é capaz de identificar problemas, mas não é contratado para apresentar as soluções. Pretender dar tratamento diferenciado a médicos e engenheiros configura um atropelamento da Constituição. Lá está escrito, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Bom, assim, doutor Abílio, eu acho que já sei até quem foi o colega que fez isso, que foi o que a gente conversou da outra vez na saída do dia 23. A única diferença chama-se a lei que rege a habilitação médica para a habilitação de engenharia. A lei determina que hajam habilitações. A lei manda, artigo 5º, inciso 13 da Constituição, é livre exercício profissional nos limites que a lei determinar. Se a lei manda o clínico geral, o doutor clínico geral, que é o médicozinho lá, 72 horas de barco de Manaus, ele vai continuar resguardado. Porque a lei que rege a medicina prevê que ele, a partir do momento que ele é habilitado médico e tem inscrição no CRM, ele pode clinicar em qualquer matéria, como advogado. E a mesma coisa da perícia, quando não tem perito no interior, o doutor diz no meio a qualquer um. Sim. Exatamente. Bom, aí muda-se a lei. Não, calma aí, mas aí muda-se a lei. Mas aí tem que mudar a lei. Mas aí tem que mudar a lei. Bom, lembrei do senhor. Márcio, caberia, muito boa essa, né? Caberia aos... Ana Maria. Quer dizer, dona Maria? Oba! Caberia aos conselhos de engenharia e arquitetura intervir judicialmente para a modificação e alterações da lei em face às contradições de boas práticas da técnica, de forma prática, como apresentar alterações na lei? Olha, a procuradoria... É o que nós estamos querendo. A procuradoria dos conselhos atuarem em nome próprio, eu não vejo legitimidade, porque a função dos conselhos é fiscalizatória. Ela padeceria, a meu ver, de legitimidade ativa para propor, para ser autor da lei. Só que tem uma figura jurídica que é fundamental que o CREA e o CAL exerçam em eventual questionamento. É a figura do amigo escuro. Eles têm obrigação, eu acho que, assim, mais do que direito, eles têm obrigação de atuar como amigo escuro, como amigo do juízo, para dirimir essa questão técnica. Entendeu? Porque não basta só propor a lei e tal, a modificação. E sim, e politicamente, atuar de forma política junto à bancada de profissionais de engenharia e arquitetura, que têm um mandato legislativo, para que haja uma revisão dessa lei, para que apresentem, eles podem apresentar, podem apresentar um projeto de iniciativa popular, inclusive. Basta ter a quantidade de assinaturas suficiente. Então, assim, o CREA e o CAL atuarem como autores da ação, deveria pegar e analisar um pouco melhor. Mas, como amigo escuro, sem dúvida, eles têm mais do que direito, eles têm a obrigação de atuar como amigo escuro, que é a figura do parecerista técnico, que ele vai ajudar o juiz que não tem conhecimento, não tem expertise, num determinado assunto técnico, o amigo escuro, ele ajuda como amigo do juízo mesmo, como o conselheiro do juízo, para falar, olha, isso aqui funciona dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma, como a Anatel, por exemplo, muitas das vezes, atua nos casos que envolvam telecomunicações. Bom, temos um aqui que eu acho, Luiz Cury, da Petrobras, aposentado, ele, ele dá uma sugestão só, o laudo do profissional deveria terminar com a expressão, sic standibus rebus. Exatamente. Então, rebus sic standibus, enquanto as coisas se mantiverem, o profissional se responsabiliza, porque ele vai virar as costas, e vai ter um orelhudo, com perdão da palavra, que vai fazer um gato no relógio, e vai botar fogo no prédio. Eu não sou, por favor, não achem que o advogado é o profeta do caos, até porque, proporcionalmente falando, a gente sabe que não tem, em relação ao quantitativo de imóveis, em relação às ocorrências que acontecem, a gente sabe que é um número diminuto, mas uma única vida que seja perdida em função disso, ela já se justifica essa preocupação. Só que o problema é que o engenheiro, o arquiteto, ele não pode estar de corpo presente no imóvel historial, para garantir, efetivamente, que ninguém vai fazer nada. Seria muito bonitinho se todo mundo respeitasse a lei. Se todo mundo respeitasse a lei, os presídios estavam vazios. Achar que o condomínio, para fazer uma intervenção, ele vai pegar e chamar o profissional para começar a conversa, quando isso for colocado na ata de assembleia, a primeira coisa que o pessoal vai falar, é assim, vamos gastar dinheiro, não pode, corta. É só um negocinho. É só uma obrinha. É só uma viguinha. Daí o prédio cai. Então, assim, a gente se poliana o suficiente para acreditar que o contratante vai chamar o profissional contratado, o que vai demandar custo, óbvio, que os senhores não trabalham de forma graciosa. não vai fazer. Só que a responsabilidade vai ser dos senhores por cinco anos. Então, se documentem. O caminho que eu vejo para minimizar o impacto das responsabilidades vinculantes que a lei de autovistoria agrega à atividade profissional dos senhores, é os senhores se documentarem da melhor forma possível. porque isso é o que vai ser utilizado do subsídio por seus advogados quando lá na frente acontecer problema. E pode ter certeza, quando acontecer qualquer coisa, é o engenheiro e o arquiteto que vai ser responsabilizado. Bom? Bom. Peraí, não acabou, não. Vamos continuar ainda. Não, para você. Mas nós ainda temos mais. Por favor. Obrigado, hein. Obrigado, senhores. Um abraço. Agora, tem aqui pergunta que foi até por acaso dirigida a mim. Para você? É. Pelo Canagé, pelo nosso companheiro velho de guerra, o Canagé. Tendo em vista a demanda da sociedade, deveria ser iniciada a campanha para ampliar por mais seis meses o prazo para entrega do laudo pelos proprietários? Evidentemente que sim, Canagé. Será que está coberto de razão? Tinha que ser adiado esse troço. Concordo, primeiro. A outra, seria possível realizar gestões junto à prefeitura para que se desse incentivos fiscais aos condomínios, que é a minha coisa, aos condomínios que contratassem esse serviço? Eu creio que sim. Isso aí está ficando caro. Vocês sabem muito bem que é trabalhoso e custa dinheiro, não? Perfeito. Agora, o Francisco Leite pergunta à mesa. Como realizar a auto-vistoria num prédio residencial sem vistoriar as unidades? É para vistoriar somente as áreas comuns? tenho visto os colegas vistoriar apenas áreas comuns, realizando até seis vistorias por dia. É claro, tem que vistoriar. Então, ele é responsável pelo prédio, tem que vistoriar tudo. Então, não tem jeito. Paulo Vasques, como o profissional vai constatar problemas originários, reformas ocorridas no interior das unidades privativas? não sei. Porque você vai verificar, vai entrar dentro de um apartamento e, comparando com os outros, vai notar até algumas alterações. Então, vai dizer se essas alterações comprometem ou não a estrutura. Mas fica tudo no si, 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 fica no seu entendimento, em correr o prédio e são os custos que nós estamos aqui discutindo. Você viu, achou que está legal, vai dizer que está legal. E se dentro dessas atrapalhadas que o cara fez, você pensou que ele fez uma viguinha legal para sustentar a parede e tal e não fez, com o tempo aquilo cai. Vocês lembram daquele quarto que caiu na rua Adoclobo? Metade do quarto caiu, a filha do dono do apartamento tinha saído e metade do quarto caiu. Depois, nós estávamos no CREA, fomos lá naquela época, examinamos, que lá, com muito calor, ele abriu um buraco do ar refrigerado, o dono do apartamento, botou tudo bonitinho e tal, mas só para abrir o buraco do ar condicionado, ele cortou a ferragem negativa. Então, fez o buraco, cortou a ferragem negativa. Limpou tudo, botou, pintou, ficou bacana. Com o tempo, aquilo caiu. Graças a Deus, não feriu ninguém, não matou ninguém, mas só ficou o prejuízo, o prejuízo material. Aí diria até colega nosso, mas se ele tinha que ver que ali passava uma viga, que o cara cortou, realmente, para se fazer a fiscalização daquilo, teria que, o profissional teria que ter um laudo, uma visão crítica muito grande para entender aquilo, porque senão, não ia dar o defeito que houve lá, não ia determinar o defeito. Aqui, o Antônio Carlos. Se as intervenções nas obras, instalações de concessionária, SEG, Light, SEDAI, Rio, Luz, elevada, só podem ser executadas por seus credenciados técnicos responsáveis pelas, não entendi, pelas, deverão ser cadastrados, cadastrados na concessionária. Exatamente, não, não, não precisa ser cadastrado, cadastrado na concessionária é para poder você realizar, chega lá, você está cadastrando na concessionária, aí você vai fazer o seu trabalho. Agora, para... Eu acho, eu vou, até bom, levantou bem a questão, se eu hoje vou fazer a vistoria deste prédio aqui, como eles querem, eu tenho que verificar toda a tubulação de gás, fazer o teste, eu não preciso, fecho lá embaixo e meto toda a tubulação, eu não preciso da companhia de gás para testar aqui, né? Exatamente, mas testa de lá para baixo, para cima, verifica se está vazando. não, você pode mexer depois, não pode, pode mexer depois, não precisa ir do lado de lá, mas realmente, realmente, na hora que vazar do lado de lá, explodiu aquilo, o nosso colega que fez o laudo, ele vai se chatear bastante, isso não tem dúvida. O Canagé, as atribuições, as atribuições do arquiteto, nós sabemos que ele, ele dá, ele dá todas as cadeiras que possibilitam a ele uma série de coisas, como tem o engenheiro civil, então, praticamente, se equivale com o nosso, então, responde você. Se vocês entrarem no site do CAL, calrj.org.br, tem a legislação e tem a resolução 21 e 54, que tem as atribuições legais que são compartilhadas com engenheiros e as atribuições legais que são privativas dos arquitetos. E o que acontece é o seguinte, muita gente me pergunta, arquiteto pode fazer cálculo estrutural, pode fazer avaliação estrutural? Pode, pode, e a parte elétrica é baixa a tensão. Agora, se vocês quiserem os detalhes das atribuições, no site do CAL, tem, na resolução 21 e 54, tem tudo. Obrigada. Não, botou, ô, ô, Canagê, bota no papel outra vez, vamos debater isso aí que eu acho importante. Já foi, depois, tá? e vamos, agora, vamos ouvir a nossa querida advogada, Ana Sanches, nos dar a sua opinião, porque, em termos de legislação do CREA, ela conhece muito. É, na verdade, quando se criou o CAL, teve um pouquinho de conflito entre atribuições, porque o CAL pegou todas as atribuições e passou para o arquiteto. Embora o arquiteto seja um, e o engenheiro civil, tem um grande sombreamento de atribuições, mas, eu tenho minhas restrições com algumas atribuições que o CAL colocou para o arquiteto. Mas, isso é uma discussão que não dá para agora e que, não sei se, no futuro, vai ser resolvida. Ana, o povo quer saber, qual é a nossa situação? Você vai dar muito pau na gente, engenheiro, ou vai absorver a gente lá no CREA? Eu ficaria um pouquinho, eu acho que o profissional está com muito medo da autovistoria, não teria tanto medo, não. Responsabilidade, toda atuação nossa, toda, andar na rua tem responsabilidade. Jogou o lixo fora, alguém pode te multar. Toda atuação do profissional tem responsabilidade, é normal que tenha, nós temos que sempre responder por tudo que fazemos. Claro que está muito aberto esse laudo, mas, eu acho que tudo que for feito, dá para provar que vocês fizeram um laudo aqui, que alguém mexeu depois, dá para a gente fazer...